Olá! No vídeo de hoje mostraremos situações inusitadas da internet para você se divertir. Então pega um lanche, se senta e vamos começar! Começando o vídeo de hoje com um repórter que estava tentando começar uma matéria, mas um certo papagaio muito engraçadinho não queria deixar de jeito nenhum. Se você souber de algum animal que está sendo maltratado, denuncie, ligue para o número 3676 7088 ou venha diretamente à polícia. Se você souber de alguma... Se vocês souber de alguma... Se vocês souberem de alguma situação de maltratos a animais como este aqui, denuncie, ligue para o número 3677. Se vocês souberem de alguma... Cala a boca, o papagaio está me atrapalhando. Cala a boca, o repórter que é eu. Cala a boca. Vamos lá. Esse papagaio está doido. Cala a boca. Gente, ele não cala. A declaração deste amigo aqui não teve jeito. Ele despertou a quinta série que habita em mim. Na verdade tem um ditado que diz assim, que você não tem que dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Sim. E você aqui juntamente com a sua equipe aí me passaram a vara. Como é que é? Não, não, você não me passaram a vara não. Vocês me deram a vara para pescar. Depois da derrota do Autosport para o time CSP pelo Campeonato Paraibano, o jogador Kiko ficou na bronca com seu time e pagou geral nessa entrevista. Boa tarde, Kiko. Mais uma vez o Autosport saindo derrotado. O time criou até chances, mas não conseguiu aproveitar. Qual a avaliação que você faz do jogo e o que vocês podem melhorar ali para a próxima partida para garantir a primeira vitória? É boa tarde a todos, né? Felizmente ali a gente não... De novo, mais uma vez no finalzinho ali da partida, né? Não pode estar acontecendo isso não, né? É muito difícil, né? A gente tem que estar honrando essa camisa, pô. Que é um time que está... Para estar na Série A, pô. Para estar brigando ali Série D, pô. O capo que está entrando ali dentro de campo tem que dar o sangue, pô. Não está jogando desse jeito não, igual uma rapa... Os caras passam pela pessoa e não faz falta, pô. Duas vezes, duas partidas, já acontece isso, pô. É foda. Pedi perdão ao telespectador do Jornal da Paraíba. Caramba. A entrevista do jogador... Recentemente... É, não pode. O cara pode falar um negócio desse no ar, né, bicho? Enfim. É. Tá bom. Vamos parar, vamos parar. Pera aí, mano. Vai virar meme isso aqui, Abra, Caetano. Mas é porque... Estávamos rindo aqui ainda. Tudo bem que o jogador do hockey porta ar. Está chateado. Mas não dá, gente, para falar um negócio desse no ar. Fico imaginando a vitória estreando e pegando uma entrevista dessa. Eu estou chorando aqui agora. É. Preço desculpa. Tem um pouquinho de bom senso. Deixa eu me recuperar aqui, gente. Esta moça queria saber quem havia comido o chinelo dela. E para sua sorte, ela tinha um espião. Quem fez isso? Quem comeu a minha chinela? Foi você, Isabela, que comeu? Não. Foi você, Isabela, que comeu a chinela? Foi você, Rafael? Não. Quem foi que fez isso aqui? Quem foi que fez isso aqui? Eu quero agora. Você, Paçaca. Você viu quem foi que fez? Quem fez, Paçaca? Foi o Rafael. Foi o Rafael. Foi o Rafael. Foi ele? Rafael. Se todo pedinte fosse igualzinho a esse senhor, eu te garanto que ninguém negaria a ajuda. Saber da vossa senhoria, se o senhor está em condições de colaborar com esse desocupado, não é para alimentação. Fome e miséria ficou no tempo do Sarney, irmão. Estou precisando de uma moedinha para enterrar um pote de cachaça para beber na praça. Como? E uma coisa eu te garanto, é a única verba que você vai aplicar dentro do teu país que não vai ser desviado. Eu acho que este palmeirense estava disfarçado e ele, na verdade, torce para outro time. Ah, eu acho que eu vou justificar igual o meu amigo aqui, meu, o Timão está gigantesco. What? Acabou de ganhar a Supercopa. Quem? O que? O Palmeiras. Timão, mano. Timão, eu digo em Palmeiras. Vai, Corinthians! Existem certas coisas que só acontecem no Brasil. X9, Mauro. É mesmo? É tipo fogueteiro, mas sem foguete, sabe? Pelo vagabundo, agora só, né? O pastor Raik fez uma pergunta para o Lucas sobre uma passagem da Bíblia e o irmão explicou bem como tudo aconteceu. O Lucas, para quem não sabe, é filho de pastor, tá, gente? Ele conhece a Bíblia. Lucas, você acha que Mefibozete tinha planos para passar um tempo da vida dele em Lodebar? Não. Então, Lodebar nunca fez parte dos planos do menino? Nunca. Seja espontânea a sua resposta. Por que você acha que Lodebar nunca fez plano da vida de Mefibozete? Acho que é por causa que ele não estava esperando acontecer o que aconteceu, que aconteceu, e foi parar em um lugar onde ele não esperava de estar por causa do que aconteceu. Eu não entendi o que ele falou. Tá ligado? Galera, não se esqueça de ver os outros vídeos do canal e compartilhar com seus amigos. Essa é a força que vocês me dão para continuar e postar muito vídeo legal e bem selecionado só para você, beleza? Então, até uma próxima. Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto